Já estamos de volta com o Atletas no Ar, você deve e pode participar do nosso programa pelo e-mail atletasnoar.tv, acesse também o nosso site www.atletasdecristo.org para você saber de todas as novidades da missão Atletas de Cristo e você também pode visitar a nossa loja virtual que tem todos esses brindes que nós já mostramos aqui, personalizados com o nome dos Atletas de Cristo. É isso aí, está aí na sua tela, todos esses brindes tem lá na loja virtual, a gente no momento está sem bíblia porque a gente deu para todo mundo que pediu, todo mundo que mandou e-mail ganhou uma bíblia, então nesse momento a gente está sem bíblia, mas depois do congresso, se Deus quiser, a gente vai trazer mais bíblias, congresso dos Atletas de Cristo semana que vem lá em Belo Horizonte, a gente vai falar já também um pouco mais sobre isso e aí, mas enfim, lá no site você também tem essa loja virtual com esses produtos que você acabou de ver. Tem também outra maneira de você falar com a gente que é através do WhatsApp, o DDD é 21, o número é 97986-4957, 97986-4957, você pode mandar para a gente os seus vídeos, as suas fotos, a sua prática esportiva, você assistindo a algum evento esportivo, câmera sempre deitada, para você poder mandar uma imagem bem bacana para a gente. Falando de congresso, é semana que vem, mas ainda dá tempo de você se inscrever para ele. Corre, Rafael. Atletas de Cristo, que este ano acontece em Belo Horizonte. Olha só o convite feito pelo nosso pastor e amigo, Marcos Grava. Olá, eu sou Marcos Grava, presidente da Missão Atletas de Cristo no Brasil, e estou aqui para fazer um convite muito especial para você. De 9 a 12 de dezembro acontecerá na cidade de Belo Horizonte o 32º Congresso Nacional dos Atletas de Cristo. Com o tema Líder, onde está você, trataremos dessa importante necessidade para o nosso país nos dias de hoje. Presença de grandes preletores, como o pastor Josué Valando, do Rio de Janeiro, pastor Márcio Santos, pastor Paulo Mazzoni, pastor Jorge Linhares, Alex Dias Ribeiro, ex-diretor de Atletas de Cristo, e João Leite, nosso fundador. Você não pode perder. De 9 a 12 de dezembro estaremos juntos celebrando ao nosso Deus em Belo Horizonte. Venha participar conosco. Escreva para contato.atletasdecristo.org e saiba mais sobre esse grande evento. Isso aí, contato.atletadecristo.org. Fica ligado. Última semana, para as últimas chances que você tem para participar desse congresso. A gente tem falado aqui há muito tempo. Se você deu bobeira e perdeu tempo, corre, entra lá no site e manda um e-mail para o contato.atletasdecristo.org. Saiu o 13º agora. Ah, está todo mundo pelo menos com a metade do 13º, né? É. Então, de repente, se você não tem já muitas dívidas para pagar no final e no início do ano que vem, investe lá no Congresso dos Atletas, porque vai ser muito bacana lá em Belo Horizonte. A gente espera por você lá, porque a nossa equipe vai estar lá a partir da quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem. Mas, enfim, a gente ainda tem o programa da terça que vem para a gente falar um pouquinho mais. Mas, se Deus quiser, semana que vem estaremos lá indo para BH para falar um pouco, para mostrar um pouco como vai ser esse congresso abençoado. É isso aí, Jorginho. Bom, na véspera do início do congresso, vai ter uma galera muito bacana batendo uma bola em BH. Olha só esse convite que a gente vai colocar aí na sua tela. Ó, está aí, ó. Amigos do Mancini contra artistas. O Todos pela Paz é o nome do evento, rapaz. Mancini, William, Vitor. O Elmo já fez até um convite aqui, né? Dia 8 de dezembro, às 17 horas, lá na Arena Independência. Os ingressos são 2 kg de alimentos não perecíveis ou material escolar. Então, você procura aí por essa hashtag ou vai lá no Facebook dos Atletas de Cristo, que também tem essa imagem lá. Até uma imagem um pouco mais completa falando quem vai estar lá. Vai ter artista, vai ter ex-jogador, vai ter jogador que está em atividade ainda. Por exemplo, artistas, a galera do Skank. Exatamente, a banda Skank. Todos os músicos de Skank vão estar lá nessa pelada, vão jogar. Os Mineiros também. Amigos do Mancini. Os Mineiros de Corpo e Alma são mineraços, né, rapaz? É metade e metade ali. É galo e cruzeiro, a banda ali é dividida na hora dos times. Enfim, vai ter muita gente bacana. Se você quiser saber mais informações, procura aquela hashtag ali. Ou então entra lá no Facebook dos Atletas de Cristo, vai lá. Vai lá na ferramenta de busca do Facebook, digita lá Atletas de Cristo. Vai aparecer a página oficial dos Atletas de Cristo. Aí você vai lá nas fotos da página, que vai ter lá essa artezinha. E você sabe mais informações sobre esse evento, que vai anteceder o Congresso dos Atletas de Cristo e a missão dos Atletas de Cristo, que está apoiando esse jogo beneficente aí. Vai ser bem legal. Se você gosta de futebol, corre atrás que dá para ver tranquilo. Dois quilos de alimento, não é quase nada. É isso aí. A gente vai gostar tranquilamente. No quadro Atletas em Campos, vamos saber sobre as ações do Atletas de Cristo, com o líder do grupo local, Lovian Henrique Confito. Olá, meus queridos irmãos do programa Atletas no Ar. Meu nome é Lovian Henrique. Sou missionário do Ministério de Atletas de Cristo e coordenador dos grupos locais. E hoje, vamos falar sobre os grupos locais. Os grupos locais formam a coluna dorsal de nossa missão. São diversos grupos espalhados pelo Brasil e também fora do país, que oferecem momentos de comunhão, apoio espiritual a atletas e demais apaixonados pelo esporte, além de estudos bíblicos contextualizados. É importante dizer que essas reuniões não coincidem com os horários de culto das igrejas, já que todos os participantes são encorajados a se tornarem membros de uma igreja. A missão Atletas de Cristo surge de um pequeno grupo em 1981. João Leite, Baltazar e outros esportistas criam a missão. Portanto, podemos dizer que este foi o primeiro grupo local de Atletas de Cristo. Na medida em que a missão vai se tornando conhecida, os grupos vão se formando e se espalhando e se tornando nacionais. Os líderes desses grupos locais são cristãos espiritualmente maduros e alguns pastores. Iniciamos o recadastramento destes grupos locais no início do ano e nosso mapa está em constante atualização. Confira em nosso site os grupos locais oficialmente reconhecidos por Atletas de Cristo. As nossas estratégias para os grupos locais são os grupos locais fixos, os grupos locais de pré-temporada e os grupos locais de concentração. Grupos locais fixos, reuniões fixas realizadas no mínimo uma vez por semana, seguindo as normas e as diretrizes da missão. Grupos locais de concentração, reuniões realizadas por atletas profissionais em seus clubes ou em suas concentrações, também seguindo as normas e as diretrizes da missão. Grupos locais de pré-temporada, reuniões que acontecem de forma esporádica, também seguindo as normas e as diretrizes da missão. Se você deseja mais informações sobre os grupos locais próximos à sua região ou quer saber como organizar um novo grupo local, entre em contato conosco, grupolocal.atletasdecristo.org. Seguimos, amando o Senhor, correndo juntos e alcançando muitos. Isso aí, Lovian Henrique, o coordenador dos grupos locais dos Atletas de Cristo. Então, enfim, mais uma mensagem para você que participa de algum grupo local, entra no site dos Atletas de Cristo, como o Lovian falou ali, e procura lá saber se você... Porque eles estão fazendo um recadastramento. Então, assim, existem muitos grupos locais que inclusive usam o nome e a logo dos Atletas de Cristo, mas tecnicamente não são reconhecidos pelos Atletas de Cristo, não são cadastrados. Enfim, como ele falou ali das diretrizes da missão, é porque tem toda uma questão a ser seguida, né? Porque você leva o nome da Missão dos Atletas de Cristo, nome de 30 anos aí, conhecido há muito tempo, então você não pode fazer qualquer reunião e falar o que você quiser lá com o nome dos Atletas de Cristo. Então, se você ainda não é cadastrado, entra no site dos Atletas para fazer tudo bacaninha, tudo direitinho. Você tem, de repente, um clube na sua cidade aí, onde você faz reuniões com um atletas, enfim. Nada melhor do que você também contar com o apoio dos Atletas de Cristo, né? Então, você entra no site dos Atletas para você saber lá como você pode se cadastrar. Então, no final desse ano de 2015, no início do ano de 2016, eles estão fazendo esse recadastramento dos grupos locais e aí tem, se eu não me engano, já oficialmente reconhecidos cerca de 16 grupos locais em todo o Brasil. Tem São Paulo, tem Santo André e Campinas, Santo André até acho que está sem, o Louvinha é lá de Santo André, mas tem Campinas, tem Rio de Janeiro, tem Brasília, tem Pernambuco, enfim, a gente mostrou aqui o Alberico, enfim. Entre lá para você ter mais informações e aí você pode saber onde você busca um grupo local na sua cidade, se tiver, ou então, se você quiser começar um grupo local, você sabe lá como começar isso de maneira oficial com os Atletas de Cristo, tá bom? Olha, vamos mudar de assunto agora, porque o Brasil tem muita tradição no vôlei de praia e nas Olimpíadas do ano que vem, uma dupla chega como favorita à medalha de ouro masculina. A história do time formado por Alisson e Bruno Schmidt, você confere agora no Momento Olímpico. Alisson e Bruno Schmidt formam uma das melhores duplas de vôlei de praia que o Brasil já teve. De um lado está o capixaba Alisson Conte Serrute. Em 2012, Alisson foi campeão mundial de vôlei de praia ao lado do então parceiro, Emmanuel, lá em Roma, capital da Itália. E chegou às Olimpíadas de Londres com favoritismo, mas acabou voltando para casa com a prata. Nada que frustre o duas vezes rei da praia. O brasiliense Bruno Oscar Schmidt, isso mesmo, parente do jogador de basquete Oscar Schmidt, sobrinho na verdade, já tinha uma carreira vitoriosa antes da parceria com Alisson. Em 2013, fez dupla com Pedro Solberg, numa parceria que rendeu em apenas um ano, seis medalhas. Glória como os ouros nos Grandes Lãs de Aia e de São Paulo. Os dois foram ainda campeões do Circuito Brasileiro 2012-2013. Ano passado, Alisson e Bruno formaram a dupla que vai representar o Brasil nas Olimpíadas dentro de casa. E não foi preciso muito tempo para a União dar orgulho ao país. Mesmo com pouco tempo de entrosamento, foi campeã dos Jogos Sul-Americanos e do Grandes Lãs de Klagenfurt, na Áustria. Este ano, Alisson e Bruno venceram o Campeonato Mundial, o Circuito Mundial e o World 2 Finals. Ou seja, faturaram os três principais títulos da temporada. E mais, na premiação da Federação Internacional de Voleibol, Bruno Schmidt foi eleito o melhor jogador do ano. Alisson foi o segundo, mas ficou em primeiro lugar na categoria Melhor Bloqueador. Ano que vem, Alisson vai disputar pela segunda vez as Olimpíadas. Já Bruno Schmidt será um calouro nos Jogos. Mas a dinâmica vitoriosa dos dois já faz deles a dupla favorita para conquistar esse ouro dentro de casa. Porque se separados já eram vencedores, juntos são imbatíveis. Muito bacana, rapaz. Eu não me canso de elogiar esse quadro, porque realmente sempre fica muito legal. Essa vinheta é sensacional, essa musiquinha dá uma emoção, né? Uma sensação de Olimpíadas começando, rapaz. Ano que vem. Tão boa quanto a da Champions, disse o nosso diretor. É, rapaz. Inclusive, obra de arte dele, inclusive. Muito obrigado mais uma vez, a Everett Mouzinho, que está aí, nossa contribuição de ouro aqui no Atletas Noir. Mas, como a gente estava falando, o Bruno e o Alisson, eles são os primeiros do ranking da Liga Mundial de Voleibol. E os segundos colocados também são brasileiros. Aí você vai para o feminino, primeiro e segundo brasileiro também. Então, a gente está bem no vôlei de praia, a gente tem que torcer para, pelo menos, conseguir um ouro e uma prata, um ouro e um bronze, para a gente conseguir completar esse pod bem bacana, porque é certo que o Brasil vai conseguir alguma coisinha boa, né? Não, com certeza. É medalha, certamente. Mas a nossa torcida aqui, esse favoritismo que a gente tem no vôlei de praia, se confirme dentro de quadra, né? Porque você é aquilo que a gente já falou, inclusive, falando dessas duplas, né? O favoritismo funciona quando você entra e joga o seu melhor. É verdade. Porque você é o melhor, então você entra em quadra e joga o seu melhor, ninguém vai conseguir superar você. Então, a nossa torcida é que eles consigam fazer isso dentro de quadra aqui no Brasil no ano que vem. Na última reunião lá da CBV, que eu fiz até uma matéria para o jornal, acho que até rodou aqui no Atletas, eles falaram, foi em outubro, alguma coisa assim, e eles já estavam focados nas Olimpíadas. Eles abriram a mão de todas as competições só para focar nas Olimpíadas, então eu acho que eles vêm realmente para massacrar os adversários. Isso aí, muita expectativa por eles. E terminou no domingo, a temporada 2015 da Liga Nacional de Futsal. E pela quinta vez, o Carlos Barbosa levou o título. Na final, a equipe gaúcha goleou em casa o Orlândia por 5x1. Você está vendo os gols agora na tua tela, e para quem não está acostumado, o Orlândia é o time de laranja. E está aí a equipe pentacampeão da Liga Nacional de Futsal. O primeiro gol foi do Pito, de pênalti o Murilo, cravou e o Pito fez isso aí. Olha que golzinho fácil, cair de costas nesse sol pesado. Para a gente cair de costas na quadra. O quarto gol foi do Grilo, nome bonito, Grilo. Grilo. João Grilo, quase. O quinto gol do Bruno, do meio da quadra. O Orlândia já estava desesperado, estava até sem goleiro. O goleiro estava até lá na frente tentando ajudar, para ver se dava certo, mas não deu certo. O último gol de honra, o Dieguinho, de canhotinha, driblou, tocou, acabou. É sempre muito legal ver os lanços de futsal, rapaz. É muita habilidade, os caras têm muita habilidade com a bola nos pés, um controle de bola impressionante. Até porque a sola da chuteira, do tênis de futsal, dá uma ajudada, né? De borracha. Então, quando você bota a solinha na bola, praticamente gruda, né? O cara que tem habilidade faz o que quer ali com a bola. E o primeiro jogo da decisão tinha sido 5x3 já para o Carlos Barbosa. Já estava bem na frente. Parecia que o Carlos Barbosa ia só lá administrar, não, meteu 5 na Orlândia. Foi bonito. Todo finalista, todo time que vai para uma final tinha que fazer, né? Ganhou no primeiro jogo, não tem problema. Vai no segundo jogo, vai para cima e faz gol, porque aí não tem como o favoritismo não se confirmar. Já que a gente estava falando de favoritismo agora. É o pentacampeonato, o nosso querido Falcão dessa vez não chegou na final. Porque ele chegou, inclusive teve umas imagens tristes do Falcão nos jogos aí, rapaz. Cuspiu na torcida, enfim, a torcida também estava perturbando ele, jogando coisa nele. De qualquer forma, um momento bem infeliz da carreira dele, mas enfim, ele já se desculpou, já ficou tudo certo. Ele tinha chegado em todas as decisões da Liga Nacional de Futsal. Dessa vez não deu, o Carlos Barbosa mereceu a final provou isso. Legal. Tomara que o esporte cresça. Mas infelizmente não é mais esporte olímpico, acho uma lástima, né? Já que a gente tem vôlei de praia, vôlei de quadro, por que não pode ter futsal? Porque já seria mais uma medalhinha para o Brasil no ano que vem, com certeza. Com certeza, com certeza. Pelo menos prata, bronze ou ouro a gente conseguiria garantir tranquilamente. É isso aí. Bom, a gente vai fazer mais uma pausa e na volta tem Neymar entre os três melhores do mundo. E a bola começa a rolar pelo Campeonato Brasileiro. A tabela se inverteu e a decisão está lá embaixo, com a galera que foge da Sengonona. Voltamos já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim